No caminho sinodal que estamos a percorrer como Igreja em todo o mundo, um tempo especial é nos agora pedido pelo Papa Francisco em preparação do ano jubilar 2025. E esse caminho sinodal que sempre estamos a viver começa com uma atitude de implorar o Espírito de Deus que venha sobre a Igreja. E esse Espírito implora-se através da oração. Porque a oração é aquilo que nos linda onde temos, ao coração de Deus, ao projeto de Deus. Por isso, nós somos todos convidados. Em cada uma das nossas famílias, em cada uma das nossas paróquias, em cada uma das nossas dioceses e que é uma igreja em Portugal que se luna a todas as igrejas do mundo para pedir a Deus o dom do Espírito que conduza a igreja para este caminho, hoje, onde nós somos chamados de ser testemunhos e missionários do Evangelho do Senhor. É isso que o Papa nos convida, é isso que nós queremos, este convite que nós queremos nos acolher e que queremos fazer nosso. Oremos pela Igreja, oremos pelo Santo Padre, oremos por cada uma das nossas comunidades para que sejamos verdadeiramente uma igreja viva, uma igreja unida, uma igreja missionária.